Acho que foi uma sessão muito interessante, que começou como deve ser, na base devemos ter, portanto, falarmos sobre a qualidade da endoscopia, e neste contexto em particular, a videocapo endoscópica e a endoscopia. Portanto, o Dr. Bruno Rosa identificou e mostrou toda a evidência que há acerca dos indicadores de qualidade e, portanto, e também pelo que me foi dado a perceber, acho que estamos a fazer um bom trabalho em Portugal. Portanto, é importante não só ter uma boa indicação para a sua realização, porque apesar de tudo não são procedimentos isentos de riscos e, portanto, a indicação é muito importante. E depois também devemos, durante os procedimentos, pensar não só na realização, também no número dos achados e depois também ter indicadores pós-procedimento. Relativamente ao segundo tema, que se prendeu com o tratamento das angiectasias do intestino delgado, que é a principal causa de hemorragia digestiva média, muito frequente e cada vez mais prevalente hoje em dia, isto porque cada vez mais temos uma população mais envelhecida com múltiplas comorbilidades e que também fazem vários fármacos, nomeadamente no contexto da anticoagulação e, portanto, são mais predispostos a terem estas lesões vasculares e com potencial para hemorragia. E o que foi falado foi acerca das várias possibilidades terapêuticas. Por um lado, nos centros que têm disponibilidade de se tratar de modo endoscópico, nomeadamente com técnicas terapêuticas endoscópicas, como a coagulação por argonoplasma ou a aplicação de clipes, que se prende normalmente nas lesões com maior potencial de hemorragia. E depois falaram também sobre as opções do tratamento médico, que não são isentas de complicações, são terapêuticas caras e que o seu posicionamento no algoritmo terapêutico de hemorragia por angiectasias está potencialmente, portanto, como prevenção da recidiva pós-terapêutica endoscópica. E, portanto, foi falado, discutido muito se deveríamos posicionar a terapêutica médica também como primeira linha ou se ficaria só como segunda linha. Depois, entretanto, falámos então sobre o síndrome do subcrescimento bacteriano, um tema muito prevalente na nossa prática clínica, seja hospitalar, seja em contexto clínico privado. E o que se verificou é que é muito frequente, se associa a muitas condições, nomeadamente ao síndrome do intestino irritável, assim como, por exemplo, a doença celíaca, doentes com diabetes. E o Dr. João Carlos Silva tentou mostrar não só aspectos do diagnóstico e como também aspectos do seu tratamento. E, portanto, segundo o Dr. João Carlos Silva, é lícito no contexto de flatulência, destes sintomas que podem sugerir o diagnóstico, não só fazer o teste respiratório, que é uma forma não invasiva, fácil e barata, a fazer mesmo um teste com um tratamento, nomeadamente com a rifaximina. E depois ele chamou mesmo a atenção de que, portanto, apesar do curso de antibioterapia, pode ser necessário repetir, porque muitas vezes há recidiva dos sintomas. E, por último, e não menos importante, a professora Cristina Carretero, da Universidade do Hospital de Navarra, veio-nos falar, então, sobre o papel da cápsula de Crohn no contexto da doença de Crohn. E, portanto, ela falou de vários aspectos de quais o saliento, a monitorização. Penso que um dos nossos objetivos terapêuticos no contexto da doença inflamatória e de acordo com as novas perspetivas é, portanto, alcançarmos não só a remissão clínica, mas também a remissão endoscópica. Porque sabemos que alcançar a remissão endoscópica, ou seja, não haver cicatrização das lesões na mucosa, permite, em termos de resultados a longo prazo, muito melhores, ou seja, menos recidivas, menos necessidade de cirurgia, menos hospitalizações. E, portanto, penso que a cápsula do Crohn, ao oferecer uma observação panentérica, ou seja, todo o intestino delgado e do pólen, permite, de uma forma não invasiva, fazer essa monitorização. E o que a professora Cristina Carretero salientou é que, após uma mudança de terapêutica, esta avaliação deverá ser feita às 12 semanas e depois, idealmente, a cada 6 a 12 meses. também podemos pensar em termos dos custos, não é? Portanto, agora, também fazer, o que nós estamos aqui a diferenciar é o ideal para fazer a monitorização, nomeadamente naquelas, nos casos de doença de Crohn, que atijam o intestino delgado e o pólen, que são a localização heliocólica, teríamos que fazer, então, a interrosonância e a colonoscopia. O que se verificou, a avaliação para a cápsula panentérica, em comparação com a colonoscopia e a interrosonância, foram similares, sendo que, para as lesões proximais, a cápsula panentérica era superior e sabemos que, quando a doença tem atingimento proximal, tem que ir ao prognóstico e devemos ser mais proactivos e iniciar uma terapêutica biológica o mais precocemente. Portanto, eu acho que foi uma sessão muito concícua, em que todos nós aprendemos muito e espero que quem tenha assistido tenha sido como, tenha tido essa mesma opinião. Legenda por Sônia Ruberti